o que que tá acontecendo aqui família olha isso gente dá uma olhada vem com a mamãe vem com a mamãe filha vai andar já vai andar vem 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 isso vem com a mamãe vem com a mamãe filha levanta filha levanta filha ó tá bom vou dar isso machucou filho deixa eu ver ficou a boa machucou filho ela tá fazendo graça não tá vem vem aqui é sozinha vem vem com a mamãe filha que a boca vai ficar com medo ela quer ir rápido levantando sozinha levanta sozinha deixa ela levantar ela aprendeu fica tranquila chama ela ela quer virar com muita rapidez é o pezão da vó deixa ela levantar ela vai levantar sozinha vai vai vamos lá para a bananeira é vem ai meu Deus ai meu Deus olha Isa 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 cara ah não é falei de ontem para hoje é ah e e Iza vem Isa vem com a mamãe vem vem levanta com a mamãe vai lá ela gosta de festa tá muito boa é a tia só vinha vem mamãe vem aqui mamãe vem Isa vem aqui aqui meu Deus do céu que linda esposeado estou indo para o mecânico Levar o carro, a Helena está aqui no carro Do pai dela logo atrás Deixa eu ver, olha ela ali no Voyage E, mano, impressionante Ontem o carro estava com um barulho, irmão Um barulho Acho que é na pastilha de freio que já está gasta Aí eu falei Vou levar no mecânico, né Hoje não tem barulho Só porque eu vou levar no mecânico Já estava nesse barulhinho, estava bem leve fazia uns dias Aí ontem não, um gato Preso no pneu Era só Era loucura E agora não está mais o barulho Mas mesmo assim eu vou levar E saindo de lá do mecânico A gente marcou 9 horas da manhã no mecânico A gente vai no dermatologista Temos uma consulta marcada no dermatologista Cuidar da pele Porque eu tenho várias berebinhas Berebinha não, berruguinha Umas berruguinha tipo de sangue, tá ligado Aí a gente fez uma avaliação esses dias na Derma Antologista E hoje a gente vai lá tirar essas berruguinhas, mano Mas tipo assim, não é nada demais, tá ligado É... Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, ó É feio, né? Essas berruguinhas Só que não é maligno É benigno Graças a Deus Então a gente vai deixar o carro lá no mecânico E aí vai lá pro dermatologista Fechou? Bora lá Bora lá acompanhar a gente nesse dia Maravilhoso Beijo Galera E a gente chegou no consultório aqui Da dermatologista O vídeo da Elaine Se liga Da barriga lá da Isa Lembra, ó Saiu no Instagram do Jason Derulo Se liga Tem mais de um milhão Olha os dois caras lá É como se os caras estivessem na barriga Empurrando pra sair Que dão Jason Derulo, hein A Isa que é a famosa Não, eu A Isa Olha que linda E aí vai tirar as berruguinhas Como que chama essas aqui? São as acrocórgãos A gente vai tirar Resumindo a berruginha de veinho Já faz um tempo que elas estão me acompanhando E aí eu tava Sempre me incomodou E a Isa fica cutucando, galera Tá vendo? Eu tô com 25 anos Já faz um tempo Então assim Ela parou nos 25, gente Deixa eu pegar Tá Pode não ter aquelas coisinhas É, aham Aí sim Nada de vizinha com chágua A gente já tava brincando com as casas Pintinho Pintinho Aí, galera Se liga as minhas Isso aqui Aqui Essa aqui Essa aqui E aqui Mais desse lado, né? É Aí tem essa aqui, ó Essa Essa aqui Tem uma aqui também Tem essa aqui, ó Essa é de veinho Essa é de veinho É uma pelanquinha, galera É uma pelanquinha, galera Tem essa aqui, ó Tem essa aqui do pescoço Tem alguma Tem uma também Tinha no braço também Tinha no braço também, né? Tinha no braço também, né? Tchau, ó Beijinho Nossa, eu odiado essa berruga Nossa, eu odiado essa berruga Nossa, eu odiado, velho É horrível, velho Nossa, eu vejo roscado Dá uma É aflitada Essa máscara às vezes até sangra É Aqui, mano Susto, mano Foi dor, né? Não, foi susto Não foi dor? Não foi dor? Não, eu tenho cóssego Calma Pode passar Tira a mão dentro Pode ficar, calma Gente, eu vou sentar Eu falei Agora eu preciso Se ele tá anestesiado ou não Vou pegar Se ele tá anestesiado Tá finalizado? Mas a berruginha já era, hein? Sem nervos Sem berrugas Sem keratose borreica Sem tudo, ó Agora a gente Às vezes vai fazer Uma segunda sessão O que mais me incomodava, galera Era essa aqui Que a Isa ficava E essa aqui Que tava aqui Essa desapareceu E essa aqui também Que tinha pelo Porque a galera Ficava me zoando Que eu tinha uma berruga com pelo Agora ele não tem, gente A gente já tirou Dá uns pontinhos E tá tudo certo E essas aqui Vai fazer A segunda sessão, né? Essa aqui, né? Nós vamos avaliar Pra ver se vai precisar De mais alguma sessão Né? Mas... Tirou tudo, então? Já acabou? Tirou tudo Aí, galera Hoje, então Primeira sessão Tirando as As berruguinhas Negocinho E depois a gente vai ver Como chama isso aqui mesmo? Vamos fazer um preenchimento dele, tá, gente? Do suco E da olheira A gente começou As primeiras sessões Retirando Umas berrugas Uns nervos Que estavam incomodando ele E depois um planejamento Pra estética facial Ele vai tirar as olheiras Cadê? Eu também As olheiras aqui Que eu dou trabalho pra ela É As minhas Noites em claras Tirar um pouquinho Do meu olhar cansado E quem sabe Fazer mais alguma coisinha Mais É É isso Obrigado, viu? Tchau, gente E até a próxima sessão aí, ó Vou deixar o Instagram dela Aqui na descrição também Pra você acessar Quiser conhecer o trabalho dela lá E é isso Obrigada, viu, gente? Até a próxima Aí, ó Colamos aqui Comemorar nossos nove anos De casado Comendo uma comidinha Que meu amor adora Entradinha aqui, ó Isso aqui, ó Berinjela aqui É Magnífico É um sabor, mano Maravilhoso Tá aqui um lugar Pra não gravar Só sei pro Itaú, hein, galera Abriu em Jundiaí Faz pouco tempo Feliz aniversário de casamento, hein? Nove anos me aturando, hein? Não é pra qualquer um, não, hein? Não Nossa Digo mesmo Isso aí Vamos comemorar A noite tem mais Obrigado, mano A sobremesa é sempre Uma gente de coração Ah, louco É, você me acupou Minha adolescência, velho É mesmo? Aí sim, pô Que história Valeu mesmo, mano É nóis Aí, ganhamos sobremesa A gente tinha pedido um pudim E veio essa aqui, ó Decorada ainda, hein? Que top, hein? O garçom falou que assiste nós Ah, que legal Obrigado aí, mano Tamo junto, hein? Galera Hoje quem atrasou foi o convidado Richard Uma hora e dez de atraso, tá? Só que assim Equipei toda fervorosa Raul mora em Pindamonhangaba Tem que voltar todo dia Não, eu vou dormir aqui na mesa Todo mundo com sono O Gustavo já bebeu oito beijos Já tá bêbado aí, caindo já Olha a cara dele de ursinho Tô falando que é triste Gente, beleza? Tudo bom? Vamos Tranquilo? Valeu, Gustavo? Tudo de joia? Conhece aqui lá Tá contando umas histórias tristes mesmo Não escuta o que ele tá falando não, cara Caraca, você tá cabeludão, hein, mano? Inreconhecível Olha a perucona Deixa eu falar uma coisa pra você Tirou o espelo do... Richard Eu posso já fazer uma foto com você? Pode, pode, pode Trouxe a bolsa aí? Pra mim? Presente? Eu trouxe o teu presente Mas eu... Aqui na frente de todo mundo? Eu fiz aniversário Tá guardado aqui Aniversário do casamento hoje Não trouxe nada pra mim Tá dormindo, cara? Eu ou você? Olha a cara Você veio dormindo na van? Acho que ficou com uma cara de... Você pagou um pau, né? Você pagou um pau na magreza, né? Mas era, cheguei em casa Depois do podcast Acabou quase onze e pouco da noite Cheguei aqui Já tá todo mundo dormindo, né? Só tá eu aqui E eu vou tomar um banho também Capotar Que amanhã tem mais, fechou? Só queria passar pra desejar Boa noite Se for de noite aí, né? Então, bom dia Boa tarde Um beijo Finalizando nosso dia hoje Terça-feira foi show Tô com os curativos aqui, ó Dos trens aqui que nós queimamos hoje Das berruguinhas Tá só ardendo um pouquinho Mas tá de boa Amanhã eu vou tirar os curativos E aí eu mostro pra vocês, beleza? É nóis isso Até amanhã E aí, de volta, hein? Galera Onde foi o podcast com o Richard, hein? Mano, vocês não viram Clica aí Tá aparecendo na tela O canal aqui da oficina Do podcast Foi animal Bate-papo da hora E tô indo buscar meu carro, mano Não ficou pronto ontem, né? Porque ontem não ia conseguir buscar Aí tá pronto hoje Teve que arrumar uma pá de coisa Até as velas lá Tava com vazamento Pegou nas velas Fui pra dar uma revisão normal Teve que fazer outras coisinhas, ó Aí, galera Trouxe meu carro ontem aqui No mecânico E olha o que o cara tem aqui Na recepção Se liga o tamanho dos Tucuna Mano, aquarião de 800 litros Bonito, hein, velho? Top, né? Acabou de pescar na Amazônia Tá até queimadinho do sol Ah, moleque Aí, ó 800 litros, cara Olha o Samp dele aqui Show, hein, mano? Parabéns, cara Olha aí, rapaziada Três Tucuna Borboletão Um Oscar O Anã Esse aqui chama como? Bicuda É a bicuda? É Mas não é a Amazônica, né? Não, essa não Caraca, isso aqui é uma bala nadando, hein, velho Olha que aquário lindo, mano A água tá show Tô convencendo ele de colocar As folhas pra amarelar aqui Pra não ir Pra não ir ver como fica Olha isso, só, mano Azulão Tô doido pra ir pescar em Três Marinhas, hein, mano Pegar os azulão lá A hora lá Tem os grandão Aí, hein, galera Deu um grau no meu carro Revisão 2022 Trocou as velas O que mais? Trocou vela É Junta na tampa de válvula Freio Fez tudo Agora tá zero Tá zerado É que isso aí eu vou Vou andar até Caer os pedaços Não vou Esses lambari aí Aí, ó Pra dar de comida pra eles Esses lambarizinhos Já gigante Joga um aí pra nem ver Nossa Deu nem tempo O borboleta é sinistro, pô Eles tão de rabo cheio ainda, né Não, comeram ontem Ó, o Oscar Aí sim Dá pra ver o bagulho Nossa, mano É, eu desço na sala de casa da Dá pra dar uma relaxada Tarde, hein Ele tava falando que ele mora em Apê E não consegue levar pra casa dele lá, mãe Quando ele mudar pra casa Ele vai levar esse aqui pra lá Olha, mano Tá show, mano Cê andou É, ó Quem é de Jundiaí região Quiser arrumar o carro Pode trazer no mano aí, ó Qual que é o endereço aqui? Rua, doutor Adriano de Oliveira 175 Vila Helena Vai dar 14 de dezembro aí, ó Top, mano Bora lá Que agora eu vou voltar pra casa Que eu vou alimentar os meus também hoje Tchau